Misture, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, Unibh, Apoio, Futura Express e Supertrend. Fala galera do Misture, tudo bem? Final de ano tá aí, mas o Misture está de pé. E no programa de hoje nós vamos falar da época natalina, final de ano e muito mais. O programa está pra lá de interessante e agora o Misture é de vocês. As festas de final de ano estão aí. E você já sabe o que vai vestir? Não? Eu e Jéssica Nunes fizemos uma matéria super legal sobre dicas de moda. Espero que vocês gostem. E aí, você já sabe quais são as tendências de roupas para as festas de finais de ano? Não? Então a gente vai conhecer juntos agora com as meninas aqui da Supertrend. Paula, quais são as tendências desse ano? Bom, esse ano as cores alegres e vibrantes vão vir com bastante força. Cores como vermelho, amarelo, verde, azul, iluminarão as roupas de finais de ano. A gente também pode usar muito estampado e cores assim, vibrantes em uma roupa só. Então como bordados, esse tipo de estampa mesmo é bem apreciada. O branco ainda continua sendo o que domina, mas a gente pode usar e usar outros tipos de cores. Agora, Lana, o que que deve ou não deve ser usado? Acho que tem que pregar o conforto mesmo, vestido longo pra praia, um shortinho jeans com uma blusa mais trabalhada. Se você tiver confortável, é o que importa. E agora se a gente vestir um vestido muito chamativo ou uma roupa muito chamativa, a gente tem que diminuir no acessório. Ou se a roupa for mais tranquila, mais clean, a gente ousa mais. Como que deve ser feito esse balanceamento? É bem isso mesmo. Quanto mais simples a roupa, a gente pode carregar mais no acessório. Então um colar maior, um cinto que tem uma cor diferente. No caso da roupa, que tem muito paetê, bem chamativa, acessórios mais discretos pra que a roupa não fique muito pesada. E o sapato também pode ser um fator ideal? Com certeza. Dependendo da cor da roupa e do seu estilo, o sapato pode ser um sapato mais ousado ou não. No Réveillon, o tradicional é o branco, né? Como é que a Paula falou, que a gente pode ousar mais nas cores. Mas o que a gente pode usar que fica legal? Floral, com fundo mais claro, flor grande ou pequena. Essas estampas de azulejo que estão usando muito agora também, super pode aproveitar pro Réveillon. Na praia, o vestido longo é sempre a melhor pedida, né? Mas se alguém quiser mudar e inovar, o que pode ser usado ou o que não pode? Não, bom, acho que na praia cabe de tudo. Depende do lugar onde você vai passar. Se for uma festa fechada, cabe até um vestido mais rebuscado. Mas no caso de passar mesmo na areia, uma coisa que seja mais leve, mais simplória mesmo, cai melhor. E pra quem vai ficar na capital com esse calor? Qual que é o tipo de roupa mais indicável? Roupas mais leves mesmo, prezando o conforto, pra você passar a virada se sentindo bem. E pra quem é mais ousado, o preto pode ser usado ou não? Com certeza. O preto pode ser usado principalmente com bordados de paetê, dourado ou prateado. Fica muito bonito. E também fica muito bonito usar o preto com cores como turquesa, o pink. Realça bastante, é bem bacana. Agora que a gente já sabe quais são as tendências das meninas, Renan, conta aí pra gente qual que vai ser a tendência pros homens. Show de bola, Jéssica. Agora que a gente já conferiu as tendências femininas, agora é hora de saber o lado masculino com as meninas da Who Cares. Amália e Ana Clara, tudo bem? Um prazer conhecer você. Tudo bem, é nosso? Tudo bem, e você? Seguinte, quais são as tendências pro final de ano pra moda masculina? Então, a cor branca é a cor tradicional, né? É a cor que todo brasileiro usa normalmente. Mas também tem muita gente que gosta de usar azul, azul significa tranquilidade, amarelo, verde, o rosa que significa amor. Então depende muito do que a pessoa tá esperando pro ano seguinte, né? Com certeza. E puxando assim pro lado da praia, de viajar, você tem alguma dica pra quem viaja, pra usar alguma coisa, alguma bermuda, uma camisa? Qual que são as dicas pra você dar? Normalmente é um look mais assim, espojado, mais confortável, né? Então bermuda, camiseta, sandália, até chinelo, assim, dá pra usar no Réveillon. Se for uma festa na praia, né? E pra quem pensa em ficar em Belo Horizonte mesmo, ficar por aqui? Bom, se for passar nas festas de final de ano, é legal usar um pouco, né? Que seja na camiseta ou colocar uma calça com uma cor diferente, só pra fugir um pouco daquela mesmice e se destacar durante a festa. E as mulheres têm... é cheio de perequetadas, né? Cheio de acessórios. Quais acessórios, assim, você destacaria pro lado masculino? Tem algum acessório, assim, que ficaria legal pro final de ano? Bom, é interessante colocar um relógio bacana, né? Pra ficar mais arrumado. Às vezes uma corrente, tá usando muito o escapulário masculino também. E às vezes até a calça, por ser uma cor diferente, um casaco jogado por cima, vale um pouco de tudo. Hoje em dia não tem muita diferenciação, muito do masculino pro feminino, não. Vale usar também. Se for, por exemplo, uma festa na praia, pode usar chapéu também, relógio, e até pulseira e anel também. A gente tá usando um pouco mais nas cores. Nós temos camisas azuis, brancas, pretas, e deixando as estampas bem divertidas, pra que as pessoas possam passar esse Réveillon de maneira confortável, mas também estilosa. Com certeza. Esse foi o bate-papo com as meninas da Who Cares. Espero que vocês tenham gostado e tenha, assim, ajudado pro final do ano. Valeu? Misture! O intervalo é rapidinho. Já já a gente volta com muito mais novidades. Te espero! Tchau, tchau!